Segundo bloco do programa Bate-Papo, estamos de volta depois de semana passada, claro, a festa tricolor aí, carreata que lotou a cidade aí, domingo, e ainda faltou gente, eu mesmo tava viajando, participei da carreata do Flusão aí, então, parabéns à torcida do tricolor aí pela grande festa feita no domingo. Dito isso, claro, mandando abraço pro Laércio Ventura, toda a equipe do Jornal Voz da Serra, sempre parceiro do programa Bate-Papo aí, Ângela Pedretti, Henrique Amorim, José Duarte, toda a equipe do Jornal Voz da Serra aí, nossos abraços fraternos aí pela grande parceria. Hoje um programa muito propício, como eu falei na abertura, né, e gostaria de falar, porque a gente tá chegando aí perto do Natal, né, e muitas pessoas pensam que assistência social, filantropia, essa coisa do necessitado, né, as coisas só devem fazer ações nessa época, como se as pessoas necessitassem de ajuda somente na época do Natal. A pessoa que precisa de ajuda, precisa de ajuda um ano inteiro. As ações sociais têm que ser feitas durante um ano inteiro, não somente nessa época de Natal. Até eu gosto de comemorar o Natal, em família, essas coisas, mas tenho as minhas restrições em relação à festa, justamente por esse tipo de ação que as próprias pessoas fazem, né, e eu acho um momento muito oportuno e propício pra gente trazer aqui, retornando à Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Trabalho de Friburgo, que já foi secretário uma vez e agora tá voltando. Vamos falar um pouquinho sobre o que é essa questão da assistência, do desenvolvimento social, né, tá aqui o Carlos Antônio Maduro. Obrigado pela presença, Maduro. Marcelo, em primeiro lugar, o prazer é todo meu, tá, estar aqui nesse seu programa, né, o qual eu aprecio muito, parabéns. É um momento oportuno, realmente, de falar um pouco sobre assistência social e tentar levar, né, a população, o que é assistência social, né, então, realmente, é um prazer enorme, né, e uma boa noite aí toda a população, tentar aí esclarecer um pouco as dúvidas, levar o conhecimento, né, do que a gente tem feito, o que a gente propõe a fazer. Isso aí, agora aqui na esquerda, nosso querido Gilberto, Gilberto Paulo Souza Filho, que é o subsecretário também, lá que tá dividido, né, subsecretário de Assistência Social, um abraço também pra Irani, que é subsecretário de Trabalho, né, lá, o time tá dividido, né, Maduro? Isso aí. Obrigado pela presença. Boa noite, Marcelo, boa noite aos espectadores que te assistem, você é líder de audiência, muito obrigado pelo convite, e é mais uma oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso trabalho e explicar à população de como é feito o nosso trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade. Beleza. Maduro, então vamos começar a falar pro pessoal aí, como é que você tá chegando agora, né, em relação à assistência social, é legal a gente esclarecer pra população qual, primeiramente, qual o papel da sua secretaria, qual o papel da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Às vezes todo mundo bate na porta lá pra pedir tudo, vai pedir um caminhão de mudança, vai... Então, primeiro, é bom que a população saiba qual a finalidade da sua secretaria, né, porque isso daí a gente vai começar a desenvolver a nossa conversa aí. Com certeza. Então, Marcelo, a Secretaria de Assistência Social, né, ela... Ela tem um papel muito importante hoje, tá, tão quanto uma Secretaria de Educação, tão quanto uma Secretaria de Saúde, né, enquanto política pública. A assistência social, ela passa, ao longo dos anos, por um processo de transformação que é necessário, inclusive, voltar um pouquinho, né, ao passado, pra poder tentar entender, né, essa quebra do assistencialismo, essa quebra da... dessa visão que a assistência social é entrega de cesta básica, é entrega de cobertores, que na realidade não é nada disso. Arrumar caixão pra pessoa que não tem jeito. Exatamente, fazer mudança, enfim. Toda essa situação, ela mudou-se, né, ela hoje, ela entrega realmente a uma política de âmbito nacional, é uma secretaria de suma importância, tá, e não, assim, desmerecendo as demais secretarias, mas eu posso hoje assegurar que a assistência social é tão importante quanto muitas outras secretarias, né. Pra você ter uma ideia, voltando bem aos anos de 2001, né, nós falávamos na assistência social, tá, já no processo de transformação. Quando vem para Nova Friburgo, né, a possibilidade de se implantar um novo mecanismo, tá, dentro da assistência social, através dos programas de atenção integral à família, denominados PAIF. Naquela época, Marcelo, nós implantamos em Nova Friburgo, e eu falo nós, me referindo a toda uma equipe da Secretaria de Assistência Social, é, me reportando, inclusive, se permite, a minha amiga Marilice Guimarães, que naquela época, enquanto secretária, fez um excelente trabalho de implantação com toda a sua equipe, né, e, claro, aprendi muito com ela, né, nós implantamos na Nova Friburgo dois núcleos de atendimento à família, denominados NAF. Nova Friburgo, naquela época, ganhou o Núcleo de Atendimento Famílica Suspiro e o Núcleo de Atendimento à Família em Conselheiro Paulino, tá. Esses núcleos aproximavam a famílias que necessitavam de uma promoção social, né, de uma inclusão social, né, a diversas modalidades de atendimento. Há exemplos, é, cursos de capacitação, reuniões com famílias, né, visita com essas famílias, tentar realmente buscar nessa família a essência do problema, né, procurar saber, procurar identificar o porquê aquela família, tá, necessitava, sim, da cesta básica, porquê aquela família necessitava, tá, de um determinado auxílio. Do cobertor, necessitava do... Exatamente. Então, a gente começa, naquele momento, isso bem lá atrás, passando pelo processo aí de diversas conferências, de diversos debates, nós, naquele momento, começávamos a discutir política pública, tá. E como fazer? Como fazer? Nós, nesses dois núcleos, né, denominados NAF, nós tínhamos cursos de capacitação, né, voltados para, é, da área culinária, voltados para a área de cabeleireiro, modelagem, enfim, diversos cursos, estofador, curso de capacitação. Então, essas famílias chegavam na Secretaria de Assistência Social, precisava de uma oferta de serviço, né, então, o que nós fazíamos? Olha, você precisa, nesse momento, uma cesta básica, né, tudo bem, nós vamos atender você com uma cesta básica, até porque a pessoa que tem fome, né, tem que suprir a fome da pessoa. Pode esperar. Não pode esperar, tem pressa dessa alimentação. Então, nós suprimos a cesta básica. Mas, ao mesmo tempo, nós encaminhávamos essas famílias aos NAFs, né, ali ela tinha um assistente social, que ela iria fazer um estudo, né, do indivíduo, o porquê ele estava necessitando daquela cesta básica. Era emprego? Então, vamos encaminhar na Secretaria de Emprego, de Trabalho. Era um problema familiar? Era questão de uma criança que estava em casa, que não frequentava a escola, e por ela estar em casa, a mãe ou o pai não poderiam trabalhar? Então, nós começamos a trabalhar com a família, né, de um modo geral, né, nesses dois núcleos. E aí, a coisa foi desenvolvendo, foi, né, desenrolando, até chegarmos, praticamente, no ano de 2004, onde esse Programa de Atendimento Integral à Família, né, ele é altamente reconhecido pelo governo estadual, foi uma iniciativa do governo estadual, ao meu ver, no meu entendimento, e essa iniciativa é levada à Brasília, né, e é transformado no Programa de Atenção Integral à Família, tá? Ele deixa de ser o Programa de Atendimento e passa a ser um Programa de Atenção. E aí, começa a discutir várias modalidades, começa a passar por uma série de transformações, né, cria-se os Centros de Referência de Assistência Social, de nome dos CRAs. Já vimos que o Maduro gosta de falar, vai falar aqui o programa inteiro. Vamos aproveitar, eu não sei a música, porque da outra vez a gente colocou videoclipes deles aqui, Cesário, Ramos e Gabriel, hoje, ao vivo aqui, né, outra vez foi o DVD. Obrigado aí pela presença, Cesário, e aí vamos atacar aí, vamos brigar pela presença e vamos ver o que vocês estão preparando para a gente aí. Pinguim, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez no Programa Barte Papo. Com a gente, Cesário Ramos e Gabriel. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar E o jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes os detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás E com essa estrada não aguento mais Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar E o jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes os detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia 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 Coração no peito sofre sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Yeah, yeah